MÚSICA 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 Salve, salve, galerinha! Roosevelt Pó até aqui de novo no jogo Dark Souls 3! É isso aí, galerinha! Com ele, General Ciza! É esse belo chimpanzé aqui, galera! E vamos que vamos! Vamos encarar mais outro boys! Vamos encarar agora aqui O Dragão Ancião! Pois é! Vambora! Vamos pegar esse bicho, galera! Então vamos lá! Lembrando a vocês, antes disso, não esquece daquela chinelada no joinha Quem poder compartilhar meu trabalho Chamar os amiguinhos Pra conhecê-los e se inscreverem Eu agradeço, galera! Beleza? Então partiu! Partiu e vamos que vamos! Partir! 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 Vamos agora esperar ele matar todo mundo ali dentro! Não tem problemas! Não tem problemas! Sai dessa, bicho! Tentar pegar aquele camarada lá em cima, o atirador de fogo O problema todo é o grandão, grandão chato Não vai dar, o grandão já está vindo, já vai encher minha sacola Então eu vou atrair o grandão para cá Pronto E sambar fora Eita, nóis! Isso é isso aí, galera! Chegamos nele! O inverno é ancião Vamos lá, vamos esperar ele cuspir o fogo E pronto Finite É o boss mais fácil que tem no jogo, galera Finite É fácil demais, é fácil demais É muito fácil Vamos deixar a cutscene rolar E no próximo a gente volta Muito fácil, galera! É muito fácil Bom, é isso aí, galerinha! Chegamos aqui Quando chegar no próximo boys, a gente volta com mais um vídeo Valeu e fui!